A festa já vai começar A festa já vai começar Vem com a gente brincar Pode vir sozinho, pode vir em dois Vem com a gente brincar Se você for esperto, quando começar Não vai querer parar Então, olha só, hoje nossa festa É a festa da Adição Quem gosta de festa? Hum, que a Juliana adora a festa Por isso que a tia Janine veio cheia de bolas Tá certo? Que a gente hoje vamos trabalhar a Adição Tia Janine vai colocar essas bolas aqui Como é que a gente vai trabalhar, tia Janine, essas bolas? Nós sabemos que a Adição A gente vai fazer o que? A gente junta, não é isso? A gente junta tudo Para dar um resultado Então, olha, vai aparecer aqui Uma bola Apareceu uma bola com uma continha Eita, que continha é essa, hein? Tá dizendo que é quanto? Três mais zero Três mais zero Como é que eu vou saber, meu Deus Quanto é três mais zero? Ela foi embora Então, eu vou pegar o que? Olha só Uma bolinha Duas bolinhas Três bolinhas Eita, olha Três bolinhas eu tenho aqui na minha mão Três bolinhas E nessa outra mão aqui Tia Janine tem alguma coisa? Não Tem ou não? Não, tia Janine não tem Tá o que? Tá zero Está sem nada Então, três mais zero Vamos ver quanto é? Presta atenção, tá bom? Dois Três Então, três mais zero É quanto? Três Agora vai aparecer outra bolinha Eita, olha só Agora a bolinha vem com outro número Olha o número que tem nessa bolinha Dois mais um Quanto é? Dois mais um Eu vou pegar mais duas bolinhas É dois mais quanto? Mais um Tchau, balão Ele foi embora O final balão tinha quanto mesmo? Dois mais um Dois Mais um Eu agora te estou com minhas mãos todas ocupadas Tem dois balão nessa aqui Nessa minha mão esquerda E tem um balão na minha mão direita Vamos ver quanto é? Dois mais um E dó Um Dois Três Então, dois mais um é três Eita, vai aparecer outro balãozinho Um mais dois? Dois Oxi, tia Janine Não foi dois mais um? Um mais dois? Vamos ver quanto é? Tchau, balão Um Mais dois Deu quanto? Agora quem sabe? Eita, ó Um Mais dois Um Mais dois Vamos ver quanto dá? Um Dois Três Então, um mais dois é Três Essa foi nossa aula de matemática Sobre a adição Olá Agora vamos chegar à melhor hora A melhor hora Qual é? De praticar Vocês observaram Quando tia Janine estava estourando os balões Que todos os resultados Deu o número três? Vocês observaram isso? Pois é A gente pode fazer isso só com o número Dois mais um Que é um mais três Pode não A gente pode usar outros números Que podem dar o mesmo resultado Tá certo? Por exemplo, tia Janine tem aqui Um Ó O número um Mais um zero Dá quanto? Um mais zero? Um Mais zero Dá quanto? Dá um Tia Janine E Zero Mais um Dá quanto? Dá um Tia Janine Agora E um Mais um Dá quanto? Um Mais um Dois Tia Janine E dois E dois Mais zero Um Dá quanto? Quatro E um Mais três Dá quanto? Quatro Tia Janine Tia Janine Só fez em vez Tia Janine Tia Janine Tia Janine Bota o número um Observando com o primeiro problema Foi resolvido Olha só Olha só Depois Tia Janine Tia Janine Tia Janine Tia Janine Tia Janine Desen Tia Janine 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 E olha o segundo dado E vai botar o resultado Quantos dá? Em matemática, você vai botar 3 mais 2, dá quanto? 5 mais 3, dá quanto? E 4 mais 2, dá quanto? Essa é a nossa atividade de hoje Tá certo? Caprichem, façam bem caprichado E mandem a foto pra Tia Janine ver Tá bom? Um beijão Tchau